E aí clã chadão aqui, hoje a gente está voltando com a Eterna Noctis A Metroidvania é sensacional para PC em multiplataformas, acredito eu Hoje a gente está continuando a nossa gameplay Vamos revisitar o cemitério, tem um chefe lá para derrotar, vamos lá? Muito bem, no último vídeo a gente visitou, foi no Cristal de Energia Derrotamos o robôzinho lá e pegamos isso aqui, olha que maravilha Agora a vida ficou muito mais fácil Você pode teletransportar e se movimentar muito melhor Então a ideia de hoje é revisitar o cemitério e enfrentar um chefe que está escondido Bom, aparentemente a gente já fez essa área A gente não está atrás de segredos ainda Tem muita coisa a ser explorada aí com o pendente Mas não é o momento A gente vai fazer essa parte daqui E vai, 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 vai até Até a outra ponta Vamos entrar aqui As vezes para escapar de dano A gente também Também acho que já resvitou essa porta aqui Vamos dar só uma olhadinha aqui Porque é a última vez que a gente... Nossa A última vez que a gente veio aqui A gente não tinha nem sequer A flechinha amarela Então não dava nem para abrir portas Ah, é isso mesmo Agora com a flechinha amarela Dá para acessar muito mais partes Nada demais Só pegamos uma partitura Realmente não houve grandes ganhos, né? Nessa exploração Dá uma olhada ali para cima Ainda mais agora que a gente está mais fortinho Derrotar os inimigos Não é grandes coisas Vamos para a próxima parte Esse baú aqui indica que a gente não explorou direito Bonito, né? Bonito Dá uma olhada aqui no mapa Para onde que a gente foi A gente já tinha vindo aqui Um desses magos Eles são pesadíssimos E aí finalmente a gente vai entrar numa parte que não foi explorada ainda Tomado Tomado As guardinhas são bastante chatinhas Não posso abrir essa porta até encontrar a chave A gente pode estar Vamos atrás dessa chave Olha, agora Para vir por cima Nosso menininho aqui não está tão forte assim, né? A gente ainda está tomando desacertos Eu acho que é essa parte que é onde a gente encontra a chave Vamos dar uma olhada para ver se é isso aqui mesmo A gente gosta de jogar spamando Ah, é só um fragmento De espelho De vitral, né? Não é bem... Fala que é um espelho Acho que ele fala que é um espelho Mas é um vitral Deixa ele aí A gente poderia... Tá, eu acho que é um espelho Com certeza é esse pedaço aqui Tem um cavaleiro aqui Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Chega de conversa Ué Não falarei com você Até que lembro meu nome Eita Fiquei triste Não lembro o nome do cara Só na vida real Não lembro o nome de ninguém Outro fragmento Ali Vamos dar uma olhadinha Aqui ia parecer uma grande área E ser explorada Que maravilha Que maravilha, hein Usar o mapa pra tudo Sempre carregando Sempre carregando Não pode deixar de carregar Mas complicar Fiz urgentemente Fazer mais um ponto Para aumentar o nosso dano Tudo isso aqui Uma grande perda de tempo A gente Fez a volta Olha essa abelhinha Que esse bicho cospe Era um dos inimigos Que a gente precisava Derrotar em volume Quem jogou aí Tem tipo um diário do caçador E aí você tem que derrotar Determinados inimigos Algumas vezes Nossa, eu não estou acertando O caminho hoje Tá complicado Isso porque a gente ainda vai Ligar com o chefe Vou pegar aqui Essa parte aqui vai judiar Olha o que achamos aqui Oice sanguinária Uma das armas Tem seis armas Ah, ele fecha Você tem que Enfrentar os inimigos Nada demais Não é mesmo Absolutamente Nada demais Vou carregar Tem que ir para baixo Não Só vamos Acho que aqui já é a porta Tudo aquilo lá para baixo Era só pegar Oice sanguinária Não Não, não, não Ainda tem mais coisa Outro lado Eu acho que a gente Encontra nessa parte Um papel Onde tem o nome Daquele carinha Que sacanagem Ah tá Aqui não tem como ir agora Tem essa sombra Ela vai ser encontrada Algumas vezes Durante o jogo Essa é bem late game Bem late game Sempre que encontrar Um negócio desse Nem tenta Nem tenta Porque é perda de tempo Ó Um teleporte Pulo duplo Não dá para pular tudo Pra não me engano Aqui para cima Também o mesmo esquema Tá vendo Ali também tem aquela sombra É só mais para frente Mas aqui já não é o caso Só que maravilha Como é uma É um recurso Já valeu Só de encostar Se fosse um espelho Teria que fazer o caminho reverso Ué Da hora Ah não Não tem nada De útil Nessa parte Basicamente Essa área inteira É um grande extra Pegando com Pegando com Pegando com o teleporte Fica fácil Vamos checar o mapa Aquela Aquela Essas partes As partes Com Aquela sombra Eu acho que tem mais uma Não é de tudo Perdida A nossa viagem Ou vídeo Ou Maravilha Maravilha Tentar fazer um negócio Vamos ver se vai dar certo Deu Não 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 Deu Não Deu 100% Certo Não Vamos ver onde a gente está Ainda Falta um pouquinho Quem sabe Quem sabe aqui O que é isso aqui Ah Eu acho que é aqui mesmo A cripta amaldiçoada Ué Tomei uma flechada Eu acho que é aqui que a gente encontra O papel Que tem o nome do cara Sério Tudo bem Vamos lá Pra que percorrer o caminho todo A gente simplesmente pode pular Tudo Não é mesmo? Olha lá Que molezinha Tô fazendo o caminho contrário Puta Eu fui Mergulhando No cara Em vez de Tomando uma aranha Muito triste Onde a gente está Mais ou menos Nada bom Aqui tem um checkpoint Como a gente faz pra Recarregar a vida Se jogando Bom Já que a gente já foi Certo Tá Tá muito complicado Fazendo uma segunda vez Na mesma hora No mesmo dia Salvou e desceu Acho que a gente A gente teve as mães De fazer o negócio Tudo errado Ah ali ó Tem uma parede Que antes era inacessível Nossa Que bobagem Que a gente fez Vou esperar um pouquinho mais Ali tem um papelzinho Mestre do cemitério Garibaldi Encontramos o nome dele Nossa que fino Ó Agora a gente pode Vim pra cá Poção de saúde Finalmente Encontramos a primeira Joia púrpura Com ela a gente consegue A gente vai lá no ferreiro Lá no Na forja E usando Aquele item Um ponto sombrio Um negócio assim A gente consegue restaurar O poder dela E usar A gente tá sem slot Como a gente não explorou muito Como a gente não explorou muito Tá faltando muita coisa No nosso personagem Olha tem uma parte pra cá Vamos O que vocês acham Ó Que fino Isso aqui tá parecendo Uma área com inimigos Não está não Vamos lá Fazer o que Fazer com alguma paciência Ponto de habilidade obtido Perfeito Acho que a gente precisava Carrega Carrega Uma coisa que pode ser feita Nessas áreas de inimigos Para carregar rápido Você vai mais ou menos Até o final dela Tipo A segunda wave E aí depois você Propositalmente É derrotado E assim você consegue Farmando Farmando nível Terceiro Terceiro ponto de habilidade obtido Valeu a pena Tudo bem Mais uma Joia Ó Esse arquivo Tá esperto A gente pôde ir lá No menininho Tem um baú Aqui em cima Baús Nunca são demais A gente tá quase Quase Terminando Explorar A área que a gente Se propôs a explorar Ali já tem um troninho Que a gente vai encontrar Esse menininho É o colecionador Vai passar pra gente Acho que uma missão Antes de ele dar pra gente O livrinho Ele dá uma missão Metraga Crisálido Do verme Carvernoso Ó Coisa fácil Aqui Bom Vamos explorar aqui Rapidinho Esta área Não é muito grande Oi Que maravilha Poção do Rei Goblin Acho que inferno De morceguinho O tempo passa E o morceguinho Continua sendo Um obstáculo Ingovernente Não sei qual é Que é Disso aqui Tá bom Não tá Mais um fragmento Obtido E a poção Do Rei Goblin Fica aqui É uma das Coisas que o Rei Goblin Pede Esta poção Aqui pra cima Não tem nada A gente já tem Aqui uma cadeira Onde a gente vai investir Tudo na Os três pontos Que a gente tem A gente vai investir Na parte direita Da árvore Vai ser Esse aqui A gente já Já tinha comprado Dano crítico Dando corpo a corpo Aumenta o dano Das armas Em dez por cento Eu achei Que a gente Não tinha comprado Ainda aquele lá Dá mais dano Mais dano Poção de saúde Aqui É o piano Acho Com certeza É o piano Esse piano Aqui E você Vem com as partituras Que você encontra Você encontra As partituras Aí você Faz ela Ele toca uma música E normalmente Você ganha Alguma coisinha Tem missões Que são Esse piano é essencial Tem umas missões Late game Que é essencial Tem outra torre Muita coisa Muita coisa Pra ser explorada Ó Que a gente Já tinha Explorado Aqui Não tinha Toda essa Mobilidade Derrotando os inimigos Derrotando os inimigos Puxa Conta mais um pouquinho Da cripta Tá bem que esses inimigos Só tem tamanho A gente não toma Dando duplo Ainda bem Só tem tamanho Essa parte aqui Outra área de inimigos Meu Deus do céu Tem muitas áreas De inimigos Só que aqui Eu acho que os inimigos São mais pesados Usar a poção Usar o outro negócio Normalmente São três waves De inimigos Vamos ver o que tem Pra cá Nada Mais coisa Mais coisa Pra andar Mais uma atualização Da cripta É o cara Que tava deixando As notas Tentar explorar Um pouquinho Mais rápido Nosso tempo De gravação Se esgotou A gente nem sequer Fez o chefe Ainda Que maravilha A gente tá indo Pra um lado Que não deveria Certeza absoluta Ah é Lá pro meio do mapa A porta é ali A gente vai ter que Voltar por aqui Depois Maravilha Será que podia Vim por aqui Olha o que temos aqui Mina abandonada Encontramos Uma entrada Pra mina Poção de saúde Obtida Ainda bem Ó Outra joia Bom Mas o principal Que era Andar essa área toda Já foi feito A gente explorou bem E agora Vamos lá Enfrentar o chefe Já que a gente Descobriu o nome dele Nossa que erro Quando acontece Quando acontece isso De ficar com uma vida Só E parece complicado O que que faz Salva E se joga No espeto É uma maneira De resolver o problema Não vou dar muita atenção Para esse cara Não O que a gente tinha que fazer Já foi feito E aqui a gente conclui O cemitério Indo ali pela direita A gente volta A gente volta Lá No começo Do Torre de luz Aí tem mais um Negócio aqui Que a gente nem viu E tá o troninho O chefe Fica Aqui Acho que vale a pena Ir reto Não precisa usar o trono Vou tentar Evitar conflito Mais rápido Possível Chegar lá Às vezes Acontece Essas Aqui É aqui É bem do lado Das partes Pegando fogo Bem no meio Já descobri seu nome Garibaldi Tomando os espetos Tomando Da espadada Tá uma boa Beleza A gente vai enfrentar o Garibaldi Agora Ele é meio Complicadinho Vamos dizer assim Igual todos Todos os chefes O melhor momento É quando ele dá É quando ele dá o dive Ou usar o escudo Para se proteger Nosso escudo Ainda não tinha carregado E essa é só a primeira fase É quando ele dá A gente está super concentrado Ele está atacando menos, deve estar no bico do urubu É o bastante garibaldi Olha o mouse aqui no meio, que legal Missão concluída, deixa eu ver se eu consigo tirar o mouse Chave da igreja obtido Legal né E onde que é a igreja? Pessoal, a gente vai encerrando o vídeo por aqui Se estendeu demais A gente fez muita coisa que não precisava ser feita E Eu vou retornar Para um acento usando o poderzinho que fica do lado do escudo Não sei como é que fica no controle Mas vamos voltar Gostou da nossa gameplay? Deixa o like, se inscreva no canal A gente joga jogos de Metroidvania e recomendações Esse é um 3 em 1 Uma recomendação Muito obrigado a todos que estão assistindo até agora Deixa um comentário para a gente A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo Fica assim, até o próximo vídeo Viva a amizade Viva a amizade Viva a amizade